Tu és locura, és o meu prazer Uma aventura que sempre quero ter Tu és locura, és o meu prazer Uma aventura que sem querer quero ter Sejas falsa ou pura, a sala tá escura É-me igual, só sei que tu és o mal que se procura ser Quando passas deixas tudo a crer Esquecer-se que tá à espera do nascer Do dia para seguir a via da vida normal Do mundo real, magia a desfanecer Abra cadáver, és a ladra do tempo Que me pôs a perguntar quando é que eu deixo esta cabra E eu tento, mas quero mais quando acaba Man, se queres mais pago, o preço alto deste salto Quanto mais alto, mais estraga por dentro Se és perdente e acaba, se eu agarro e agrada Mas de repente penso, larga, mas tu estás sempre à larga Tu me andas, há sempre alguém que sabe sempre onde tu andas Eu sei que curtes bandas, eu vi-te assim no PEC 6 Despedi oferecido a sua beat Porquê que tens que dar bilhetes te dá a tua vida de merdês? O brilho e o sarilho, a borda, a rastilho, o airways Fazes-me voar depois de cair a pique Estou tão a sentir a chique, não sinto o DIC Eu só quero ouvir-te, até só ouvi-lhe o BIT Que meu cordia dormece, tipo BIP 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 Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Eu sei, tu és Quem me tira o tapete debaixo dos pés Quem um dia me vai afogar no TES A minha loucura, mas eu já não sei se Eu sei, tu és Má, levas-me só burro, levas-me o que és Mas ainda assim és o amor que eu sonhava E que sempre eu quis ter Faz-me viver Faz-me viver Faz-me viver Faz-me dizer Faz-me viver Faz-me viver Faz-me dizer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim Oh Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim O teu sabor na minha boca O teu cheiro na minha roupa Quem nos veja de fora vê que pares forte cá dentro E que este relacionamento vai de vento em popa Mas tu sabes que eu tenho outra Aliás, tu sabes que eu tento outras Mas acabo sempre à tua porta cheia de expressa morte